Eu sou Roberto Marques, você está no meu canal Oficina de Quarto. Estou nas dependências da Novatec, fabricante do dispositivo Fluxostato AutoJet. Vou mostrar como instalar e utilizar o dispositivo usando esse pequeno laboratório construído aqui nas dependências da empresa. O que é o Fluxostato AutoJet? É um dispositivo capaz de ligar e desligar a bomba elétrica usando o fluxo de água que passa por dentro do dispositivo. Se você não tiver esse AutoJet, você teria aqui um disjuntor. Para ligar a bomba, você liga o disjuntor. Para desligar, desliga o disjuntor. A facilidade do produto é, nesse exemplo aqui, você vai ligar o chuveiro. A água vai passar pelo dispositivo com a bomba desligada. Quando o dispositivo sentir o volume de água passando, ele automaticamente liga a bomba, aumentando, então, a pressão de água na saída. Quando eu fecho o registro de água, a água fica, então, pressurizada na tubulação, para de se movimentar pelo dispositivo e a bomba desliga automaticamente. Vamos fazer, então, funcionar aqui o nosso laboratório no fabricante NovaTec. Esse aqui é o registro número 1, registro número 2, registro número 3. O número 4 é o registro do chuveiro. Se eu fecho o registro número 2 e fecho o registro número 3, abrindo, então, o registro número 1. O caminho que a água vai fazer da caixa, passando por esse caminho alternativo, ou chamado bypass, e o chuveiro, quando eu abro o registro número 4. Usando esse caminho, a água passando pelo bypass e indo para o chuveiro, como a altura de água é pequena, a pressão da água também é pequena. Vamos agora fazer a mudança nos registros, de maneira que a água não passe mais pelo bypass e passe aqui pelo caminho que usa a bomba e o autoget. Então, o que vai acontecer? Eu vou fechar o registro número 1, abrir o registro número 2 e o registro número 3. Registro número 1 fechado, 2 e 3 aberto. A água vai vir da caixa, vai passar aqui pelo Y, que é o nosso filtro, entra na bomba, passa pelo fluxo-ostato autoget modelo novo Max, passa pelo registro número 3, que também está aberto. E, quando eu abrir o registro 4, vocês vão ver que a pressão da água vai mudar significativamente. Quando eu fecho o registro número 4, a bomba desliga automaticamente. O fluxo-ostato autoget tem 3 modelos. O primeiro é o vertical PL, o segundo é o horizontal HZ e o terceiro é o vertical autoget novo Max. Como eu faço a ligação de uma bomba de água com o fluxo-ostato? Em geral, eu tenho uma bomba e a ligação mais comum é feita com um interruptor ou um disjuntor que vai ligado na corrente elétrica, ligar e desligar a bomba manualmente. Usando o fluxo-ostato autoget, substituindo o interruptor, eu pego um dos fios, que pode ser a fase ou o neutro, e interrompo aqui no dispositivo. Para ligar efetivamente a bomba, em vez de usar o interruptor, eu tenho que ter a passagem de água por dentro do fluxo-ostato, no sentido da seta aqui, que deve ser acomodado verticalmente na saída de água da bomba. Toda vez que a água passar pelo dispositivo, a bomba vai ser automaticamente ligada. Quando a água parar de passar pelo dispositivo, a bomba será então desligada. Nessa instalação, nós estamos usando esse Y, que é um filtro de limpeza que pode ser usado para evitar que impurezas passem para a bomba e para o dispositivo autoget. Existe esse dispositivo em forma de Y, que tem essa tela de arame, que ela entra aqui embaixo. Vocês podem ver aqui, está vendo ali a redezinha de metal? O fluxo da água vem por aqui, entra nessa parte aqui de baixo. Para sair, para ir para a bomba, ele tem que passar por essa redezinha ali. Água vem por aqui, passa pela rede, os detritos, sujeiras e impurezas ficam localizados aqui embaixo. E aí, para fazer a manutenção, é só afrouxar aqui, dar uma limpeza aqui, que vai dar tudo certo. Uma boa opção para evitar sujeira no sistema. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, nós temos as informações de contato do fabricante NovaTec, e-mail, endereço de internet e telefone de contato. E tem também um link para download do manual que acompanha o produto. Para outras informações, vocês podem deixar o comentário aqui na descrição do vídeo, que eu respondo a todos os comentários do meu canal.